Olha o Bin Ladão aí, ó. Boitatá. Rapaz, eu falei pra vocês que esse pneu aqui eu ia recapar eles. Recapamos lá em Fortaleza. E eu ia anotar a quilometragem dele, né? Que eles eram pneuzão meio... carcaça meio ajudiadona e tal. Pra recapar, pra não recapar, eu devia ter feito bandinha, né? E aí eu botei... eu não recapei borrachudo já com medo da carcaça. Lembra que eu falei, não, eu vou marcar a quilometragem desse pneu porque isso é duvidoso. Mas bora lá, vamos investir. E olha aí, ó. O berro na lateral do bicho. Agora vamos botar ele pro estepe. E botamos o estepe a rodar ali. E ainda temos mais... sobrou dois estepes ainda. Tinha quatro, né? Mas ainda botamos um daquele no lugar do esteve lá. Olha lá uns paralamas como é que tá. Trabalha até que hora? Cara, nós ainda temos até sete hoje, ó hora. Agora, vai pra mim, né? Vai pra mim, né?